Salve rapaziada, tá precisando comprar aquele crack, montar o time dos sonhos ou quer vender as suas coins? Os melhores preços você encontra na Safe Coins. Com segurança e rapidez na entrega e o melhor, eles cobrem qualquer preço do mercado. Vai na Safe no primeiro link da descrição. Salve rapaziada, Vitor, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal trazendo mais um vídeo e mais um play review pra vocês e hoje é dele. Charles Dequetelaere, jogador diferenciadíssimo que quando saiu a nova seleção do Deixe Sua Marca, eu tinha comentado sobre este cidadão. Pra mim, ele ficaria até um pouco mais caro pelo fato dele ter atributos interessantes, ser um cara alto, com superioridade aérea, 5 de perna ruim e ter algumas outras qualidades que a gente vai falar daqui a pouco muito boas. Só que, ele é belga da Liga Italiana e eu não sei se a Bélgica tá tão boa assim a ponto de dar upgrades pra ele e não é nem questão da seleção em si. Depende muito dele também, porque essa carta aqui do Deixe Sua Marca precisa atuar em 5 partidas e aparentemente ele nem estreou ainda, porque ele não ganhou o globozinho pra poder deixar o link dele diferenciado. Então, 5 partidas é meio difícil pro homem. E ele fazer gol e dar assistência piorou. Talvez seja por isso que ele não tá com preço tão elevado assim. Bom, legal pra gente que cria conteúdo e gosta de cartinhas custo-benefício. Por mais que ele não tenha os upgrades, ele é uma cartinha 95. Não é todos os totes, por exemplo, que tem esse overall. Ele tá condizente ali com o que tá acontecendo no jogo e por esse preço tá ótimo. Tem um metro 92 de altura, alta, alta, 4 de finta, 5 de perna ruim, canhotinho, joga de meio e atacante. Tem um ritmo muito bom, 90 de aceleração com 96 de pique. Inclusive, eu coloquei um caçador nele pra deixar o pique 99, aceleração 98. E também pra dar uma moral na sua finalização de 91, que fica 99. Posicionamento de ataque 98, força de chute 98, chute de longe 94, voleio 98. Os seus passes são perfeitos, impecáveis mesmo, que permite você colocar ele pra jogar. Segundo atacante, terceiro homem de meio campo, aliado também com a sua defesa. Meia armador, ponta. Ele joga em todas na frente praticamente. Me arrisco a dizer que dá pra colocar ele pra jogar até de segundo volante, dependendo da situação, de como o teu jogo roda. A condução dele é muito boa, por mais que ele seja um cara cavalão, gigante, tem uma boa mobilidade. 96 de agilidade, equilíbrio 93, reação 94, controle de bola 96, condução 96. E a defesa dele é um bônus aqui dessa carta. Um jogador que joga à frente, joga nas pontas e ainda tem uma defesa ali pra poder te ajudar. 88 de interceptação, 92 de cabeceio, 83 de noção defensiva, 85 dividido em pé. E o físico também impecável. 98 de impulsão, 98 de fôlego, 97 de força. O cara tem tudo, tá tudo verdinho, rapaziada. O único atributo nele que é um verde mais escuro é o carrinho, que eu nem uso. De resto, ele tá brabo, daquele jeitão. No estilo de gameplay, ele tem chute colocado com o playstyle normal, cavadinha, testada firme, tic-tac, xerife, cabeça fria. Domínio, que é muito bom, já que ele tem uma boa agilidade, um corpo mais alto e forte. Um body type mais brabo lento, ele vai conseguir girar com mais facilidade. Poderia ser a playstyle plus? Seria maneiro. Talvez deixar o passe direto normal e deixar o domínio como plus seria bom também. Veloz e o técnica. Ele não tem o incansável como playstyle nem normal. Porém, ele tendo 98 de fôlego ali, acredito que ele consegue jogar o jogo todo. Principalmente jogando ali de meia armador, segundo atacante e de central também. Ele faz atacante central, tá bom? Vocês podem ver que ele é uma carta bem completa, rapaziada. Ele faz tudo em campo. Ele te ajuda a defender. É um cara com uma boa estatura, superioridade aérea para te ajudar a fazer gols de cabeça, a escorar para alguém. Tem o testar da firme para poder fazer gols de cabeça com mais facilidade. Tem o veloz para poder correr conduzindo a bola mais rápido. Técnica para bugar tudo no R1. Passo direto para ter um passe mais bugado. Tic-tac para dar o tapa de primeira com mais facilidade, te ajudar no toque mais rápido ali. Pombo sem aço, que é uma playstyle excelente. E o chute colocado, que por mais que não seja a playstyle plus, é uma playstyle normal que, por exemplo, é melhor que a trivela plus. Então, suas estatísticas são simplesmente fenomenais e eu não poderia deixar de trazer essa cartinha aqui. Eu já fiquei de olho nele desde quando ele saiu. E depois, uns inscritos me falaram que eu poderia gostar dessa carta e que valeria o conteúdo. Eu fiquei meio que de segunda, pensei que poderia não dar tempo de trazer ele, mas organizei meus vídeos, troquei um conteúdo aqui e ali e escolhi trazer o DQT Laere porque realmente vale a pena pelos stats. Agora a gente vai botar em game para ver de qual que é. E além de estar fazendo o review dele, também vou fazer o review do seu brother David. Inclusive, o David já deve ter saído no canal no momento que você está assistindo esse vídeo. Caso você tenha interesse em saber se ele é bom, se ele é brabo, entra aqui no canal que vai ter o videozão dele lá para você curtir, belezinha? Voltando aqui no homem, a gente pagou R$195 mil nele. Falamos um pouco sobre a questão do seu preço e como ele é custo-benefício. Vamos ver se isso vai refletir em game. Temos algumas cartas do nosso clube que podemos comparar com ele, com a função que ele vai fazer no nosso time. Aqui no clube, a gente tem o Miller, que faz a função que ele pode fazer. Dependendo da situação, ele pode cair para a ponta, a gente comparar com o Tunei. Segundo atacante também, a gente tem aqui a James, Shao Inga e principalmente, Xavi Simons e Suboslay. Esses jogadores aqui estavam fazendo exatamente a função que o DQT Laeri chegou para poder fazer. E o Suboslay, eu acho que é mais ou menos o mesmo preço e o Simons foi mais caro. A gente pode ver de qual que é. Inclusive, uma coisa legal, todos eles têm R$95 mil de overall. A vantagem do Simons e do Suboslay é que eles têm 4 Playstyle Plus. Já o menino DQT Laeri tem apenas 3 e tem o preço parecido ali. Uma diferença talvez de R$50 mil, 60 mil coins e a gente vai ter que colocar isso em jogo. DQT Laeri devidamente apresentado, agora bora para os games. Vamos meter dança na Divisão Elite, onde o Fih chora e a mãe não vê. Mas antes de ir para os jogos, eu queria pedir para você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral para o Mano Vitão que ajuda demais. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma para mais pessoas conhecerem o nosso canal e a série de gente crescer. Se inscreve se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal para você curtir. Tática personalizada, a PEC Open Play Review, dentre muitos outros conteúdos sobre a Esportes FC. E é isso, já trocou muita ideia, solta a intro e bora para os games. E aí, miss! E aí, miss! Se inscreva no canal. 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 Nos primeiros 5 jogos. O homem estava jogando de meia armador. E segundo atacante. Depois eu coloquei ele para fazer o atacante central. Em todas as táticas. E o homem simplesmente. Meteu dança. Um salve e um abraço para a rapaziada que mandou os comentários pedindo para eu testar este homem. A única coisa que me deixa triste é o seguinte. A única coisa que me deixa triste é o seguinte. Ele é muito rapaziada. E não é pouco. Muito melhor do que o Darwin Núñez. Nossa senhora meu mano. É inacreditável rapaziada. Eu não tinha testado. Eu não tinha testado o Deketelaeri antes de fazer o Darwin. Agora você está com o seu Darwin aí metendo muito gol. O Darwin está daquele jeitão. Pô mano Vittão. O meu rende demais. Vou botar o meu Darwin no banco. Vou comprar o Deketelaeri. Não rapaziada. Calma. Pera lá. É porque você tem que entender o contexto. Às vezes a rapaziada leva muito ao pé da letra. E vocês tem que entender que estilo de jogo é estilo de jogo. Para você o Deketelaeri pode não render pelo seu estilo de jogo. Vamos lá que eu vou explicar para vocês. Se liga. O Darwin Núñez. Essa WL ele jogou uma bolaça. Ele foi muito bem. 35 jogos. 39 gols e 18 assistências. Sem falar também que ele estava envolvido nos jogos que a gente tomou DC. Kit no empate. Tem jogos a mais ali que não contou gol e nem assistência para ele. E contou sua partida. Poderia ter números bem melhores do que ele tem agora. Eu consegui jogar com ele. Eu me adaptei. É diferente de outros jogadores. Por exemplo, Haaland. Giroud que não tem um passe tão bom. Eu prefiro Darwin Núñez do que esses jogadores. Por mais que ele seja um cara forte. Alto. Ele não é um cara lentão. Igual o Giroud e o Haaland. Porém. O passe do Deketelaeri é muito melhor. E a gente teve um adicional do disputa aérea. Vocês viram que a gente fez vários gols com ele de cabeça. Desses gols que ele fez aí. Talvez uns 5 ou 6. Foram um descanteio. E sem falar também das bolas que ele escorou. Para a rapaziada fazer gol depois. Teve um gol que eu cruzei para ele. Que ele domina a bola bonito demais. Bate sem deixar a bola cair. Isso daqui é o que rapaziada? É a playstyle de domínio. Se ele tivesse essa playstyle plus. Aí pronto que eu ia estar apaixonado completamente. Mas a playstyle normal já faz muita diferença. Por ele ser um cara alto. E com a mobilidade não tão boa. Assim. Ele é um cara que não tem a mobilidade prejudicada. Mas para ele ser altão. Ele não vai ficar lisinho. Por exemplo. Igual o Giller. Igual o Aitane. Igual o Palmer. Não. Ele não é ajozinho. Ele tem um certo delayzinho. Mas comparado com os outros atacantes que a gente tem. O Darwin. Lewandowski. Tune. Ele é o mais ágil de todos. E tendo esse domínio. Ajuda ainda mais. A ele conseguir girar com mais qualidade. Com a bola mais rente ao pé. Botar a bola no chão. Tirando do zagueiro. Buga o zagueiro. Você consegue fazer a jogada com mais facilidade. E ele conseguiu fazer isso. Porque tem uma superioridade aérea. A cabeçada dele é muito boa. Porque ele tem o testada firme. Básico. Mas ainda assim. É uma cabeçada muito boa. É muito melhor do que não ter. E realmente foi um achado. Foi algo muito bom. Eu ter tido a atitude de vir aqui. Fazer o review dele. Porque eu ia deixar passar rapazada. Eu juro para vocês. Que eu não ia fazer. Eu pensei em não fazer. Porque eu estava com outros conteúdos. Para poder postar para vocês. Era para eu estar postando. O nosso Rumo à Glória. Com a nossa premiação. Mas eu resolvi. Deixar mais para frente. Perder um pouco do hype. Da premiação. Para poder trazer esse cara aqui. Talvez. Muita gente nem vá querer assistir. Nem vá clicar nesse vídeo aqui. E é bom para a gente. Porque poucas pessoas vão saber. Do potencial desse cara. E se a Bélgica. Dê alguma evolução para ele. Vai deixar essa carta aqui. Numa fineza. O único ponto dessa carta mesmo. Que me deixa triste. É não ter testado ela antes. Realmente para mim. Ele é melhor do que o Darwin Nunes. É melhor que o Tunney. Melhor que o Miller. É melhor que o Lewandowski. É melhor que a Shao Inga. Nem se compara com esse suco. É muito melhor que o Roselot. Melhor que o Lewandowski. Melhor que o Martial. Melhor que o Raul. Ele é um cara alto. Vai te oferecer uma jogada aérea muito boa. Vai te oferecer um físico muito bom. Para você poder girar e fazer o pivô. Uma finalização muito boa. 5 de perna ruim para finalizar com as duas pernas. Também o passe absurdo. Eu estou apaixonado. E sinceramente. Não vou vender ele. Vamos ver aí o que vai acontecer. Vou levar ele para a WL. Eu não queria empenhar minhas coins. Para poder fazer DMS e coisas para vocês no futuro. Mas essa carta aqui me pegou demais. Adorei mesmo o homem. Eu já até vendi o David. O David já se foi. E agora vamos ficar com o menino DQT Laere aí. E vamos ver como é que esse time vai ficar aqui para o futuro. Talvez eu volte com o Palmer. Vamos ver aí como é que vai ficar. Mas nesse momento aqui. O homem. Nossa senhora. Ai pai. Para. Custa 200 mil coins. E está muito bem pago. Para mim está de graça. Vamos tentar fazer mais player picks. Eu vou abrir a premiação do Division Rivals. Ainda nessa seleção. E eu espero mesmo que eu consiga tirar ele primeiro dono. Seria muito legal mesmo. Mas se caso eu não tirar. A gente vai ficar com essa carta aqui. E o homem tem tudo para virar. E do nosso clube. Beleza rapaziada. Então está aprovadíssimo. Uma verdadeira máquina. E ele é muito melhor do que todos os atacantes que a gente tem nessa conta aqui. Na minha opinião. E mais um review vai ficando por aqui. Se tu curtiu. Clique em gostei aqui embaixo. Dá aquela força. Aquela moral para o Mano Vintão. Que ajuda demais. Toda vez que você desce o seu like. O YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Para mais pessoas conhecerem o nosso canal. E assim a gente crescer. Se inscreve se inscreve no canal. Para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. São dois vídeos todos os dias aqui no canal. Para você curtir. Tática personalizada. A PEC Open Play Review. Dentro de muitos dos conteúdos sobre a Esporte FC. E é isso. Tão útil demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência. Pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho